Três incêndios registrados em Jaú no feriado de Tiradentes. Agora perto de darmos início ao balanço geral, antes de eu entrar aqui para o estúdio. Mas estava um cheiro de borracha queimada aqui na região do Jardim Ferraz. Ainda está esse fudum, Caio Serrino, ali direto da nossa redação. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Está cheirando sim lá fora, um cheiro de borracha queimada, de mato seco queimado, né? São as queimadas que começam a ficar mais frequentes nessa época do ano. Essa aí que a gente está vendo nesse momento é em Jaú. Ontem, feriado de Tiradentes, pelo menos três incêndios foram registrados lá em Jaú. E olha, a dimensão bastante grande, né? Essas imagens feitas com drone mostram essa extensão do fogo. O mato seco e o tempo colaboraram para que as chamas se espalhassem rapidamente. A umidade do ar nos últimos dias tem sido inferior a 40%. Isso ajuda, né? Com o vento, a umidade baixa, com que o fogo se alastre e se espalhe rapidamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os bairros atingidos em Jaú foram o Jardim Pedrometo, o Jardim Silabaoabe e Jardim Novo Horizonte. Essas queimadas, esses terrenos que acabam pegando fogo, então, nesse período, a frequência acaba sendo bem maior aqui em Bauru. Agora há pouco, então, ali fora, realmente o cheiro de fumaça. Ontem, vários bairros também registraram queimadas em terrenos, fumaça também que acaba incomodando, começa a incomodar, né? E aí a gente tem uma situação também alérgica, as pessoas começam a passar mal. Ontem em Jaú, apesar dessas chamas, apesar da fumaça e dessa grande extensão do incêndio, ninguém ficou ferido. Rodrigo. Obrigado, pai do Antônio, e o vento soprano, o pico humano todo no rumo do aglomerado urbano de Jaú, deve ter também chegado esse aroma, nada agradável. Aí vê a mãe do Caio, estava lá com roupa estendida no varal, tudo com o Aradim bonito e fulige, estragando o nosso trabalho. Chegada a época da queimada, o tempo da queimada, não é o tempo, isso é binga com pedra rosetada. Isso é forfe, arrancado da caixa e com a cabeça arriscada na lixinha.